Você está preparado para o fim? É uma pergunta que causa muitos pensamentos em nós, muita reflexão. Afinal de contas, quem pode ter certeza que está preparado? Paulo tinha certeza. Paulo quando escreveu Filipenses, Mas para mim, o que era lucro? Isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade, da excelência, do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual eu perdi, eu abri mão de todas as coisas. Aqui é como se fosse um acordo comercial, um negócio. Você para ganhar algo tem que perder alguma coisa, você abre mão de alguma coisa. Ele abriu mão daquilo que ele tinha antes para ganhar algo melhor, que era o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Esse qualificativo é muito importante, não é só Senhor, é o meu Senhor, era um Senhor pessoal. Então, já vou colocando aí. Uma das maneiras de nos preparar para o tempo do fim, é que você tenha intimidade com o Senhor. O Senhor não vai voltar para todos os seus filhos em geral. Ele vai voltar de uma maneira muito íntima para aqueles que têm intimidade com Ele. Meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refugio, como esterco para ganhar Cristo. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido. Neste momento, Paulo não tinha certeza que ele tinha chegado ao destino, que ele tinha completado a carreira e já tinha obtido o prêmio. Ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Cristo conquistou você. Sim ou não? Para você conquistar algo. Você já tem a vida eterna. Agora o que Cristo quer é que você consiga o prêmio, conquiste o prêmio. E a nossa atitude qual é? A maneira de nos preparar é não ficar marcando o passo, parado no mesmo lugar. É você prosseguir. Nós estamos numa carreira, estamos numa corrida. Você precisa prosseguir. Caímos de vez em quando? Caímos. Mas não podemos ficar caídos. Nos arrependemos, pedimos perdão. O sangue de Cristo nos lava, nos levantamos e prosseguimos. E essa corrida não é individual só, não é pessoal. Graças a Deus é uma corrida coletiva. Nós estamos na igreja. Nós estamos aqui para ajudar-nos uns aos outros. Eu caio, você me levanta. Você cai, eu levanto você. Por isso que Paulo fala em Efésios até que todos cheguemos. Aqui essa corrida não é individual. Eu? Você está muito devagar. Tchau, eu vou correr na frente. Eu vou receber o prêmio. Vocês que se lasquem. Não, 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 não. Nós corremos juntos. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Essa é outra atitude. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se você quer se preparar, não pode ficar olhando para trás. Com saudosismo. Ah, como eu era 20 anos atrás. Não. Hoje não é mais 20 anos atrás. Você precisa prosseguir. Claro, irmãos. A história que nós temos no passado. O legado que nós temos. As nossas experiências. Nós não vamos esquecer. Anular. Mas não podemos ficar só olhando para trás. Aquilo deve servir como base para nós. Como lições para nós. Para nós podermos seguir adiante positivamente. E avançando para que diante de mim estão. E prossigo para o alvo. Você tem o alvo. A maneira de nos preparar, mais um ponto. É ter um alvo. Qual é o seu alvo hoje? Se você não tem o alvo hoje. Você precisa ir diante do Senhor. Se ajoelhar. E dizer, Senhor, qual é o meu alvo? Eu não quero ser um cristão sem alvo. Andando por aí sem rumo. A minha vida cristã. A minha vida na igreja. O meu serviço ao Senhor. Tem que ter um alvo. Nós não corremos sem alvo. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vou simplificar um pouco essa frase. O prêmio da soberana vocação. Quer dizer, o prêmio do chamamento. Lá do alto. Que Cristo Jesus está fazendo agora. Abra o seu olho, querido irmão, querida irmã. Jesus Cristo está chamando você. Vem, vem, vem. Tem um prêmio para você. Não desanime. Hoje nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Hebreus 4 fala isso. E ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele experimentou a vida humana. Ele até passou pela depressão. Lá no jardim de Getsemane. Para poder interceder por mim e por você. Ele sabe exatamente o que você sente hoje. Porque ele, que está do seu lado. Quer interceder por você. Para você completar sua carreira. Para você poder chegar até o fim. Então, aqui, Paulo não tinha certeza. Mas olha só. As suas últimas epístolas. Timóteo foi uma das suas últimas epístolas. Ele escreveu. No capítulo 4. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Ele sabia que já estava sendo martirizado. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Ele tinha certeza. Que ele tinha completado a corrida dele. Irmãos, é isso que Deus deseja para mim. E Deus deseja para você. Se tem alguém que tem certeza hoje à noite que já completou a carreira. Depois da reunião, venha falar comigo. Eu quero te conhecer. Mas se você ainda não tem certeza, vamos correr juntos. Porque eu sei que eu ainda não completei minha carreira. Eu estou correndo ainda. Eu tenho ainda um longo caminho pela frente. E eu preciso da oração de vocês. Preciso da comunhão de vocês. E você também precisa de mim. Isso é a vida no corpo de Cristo. Os membros ajudando uns aos outros. Daí Paulo fala no versículo 8. Já agora. Olha só a certeza dele. Já agora. A coroa da justiça. Aqui não é a coroa da vida. A coroa da vida, todos vão ganhar. A coroa da justiça é para aqueles que vencem. Que completam a carreira. Agora a coroa da justiça me está guardada. Já está guardada. A qual? O Senhor. Reto juiz. Quando o Senhor voltar, Ele não vai voltar com roupas brancas, esvoaçantes. Com aqueles olhos azuis, cabelos voando. Dizendo, filho, filho, está tudo bem. Vem cá, dá uns tapinhas nas suas costas. Não, Ele vai voltar como reto juiz. Quando Ele voltar, Ele vai ser o Senhor. Jesus, que está em apocalipse. Cabelos brancos, alvos como a neve. Rosto esplandecente como o sol. Olhos com chamas de fogo. Uma espada de dois gumes saindo da boca. Com vestes talares. Exercendo o seu sacerdócio. Intercedendo por nós. E os pés como bronze polido. Quer dizer, que passou pelo julgamento. Quando minha mãe lia isso para mim quando era criança, eu morria de medo. Eu morria de medo. Eu ia para a cama tremendo. Graças a Deus por minha mãe. Ela nos educou, meu pai. Mas minha mãe gastava tempo conosco em casa. lia a Bíblia para nós. E ela lia esses trechos. E eu ficava com medo, imaginando aquele Jesus. Diferente daqueles quadros de Jesus que eu via. Eu quero encorajar alguém a pintar um Jesus deste tipo. E dar quadro para os irmãos pintando na sua casa. Tenho certeza absoluta que a sua vida vai mudar. Mas olha só. O qual o Senhor reto juiz me dará. Ele vai me dar essa coroa. Ah, mas ele continua. Mas não somente a mim. Mas também a todos quantos amam o Senhor Jesus. É assim? O que que fala aí? Amar o Senhor Jesus. Amar a Deus. Eu creio que todo mundo. Você está aqui hoje à noite. Porque eu tenho certeza absoluta que você ama a Deus. Você ama o Senhor Jesus. Mas há uma diferença entre amar o Senhor Jesus. E amar a sua vinda. A maneira de nos preparar para o tempo do fim. É amar a vinda do Senhor. Amar a vinda do Senhor Jesus.